Jornal de Caxias Agenda Feminina 2017 destaca 12 mulheres que superaram adversidades da vida Lançada a operação Papai Noel, foco é a segurança no centro para as compras de Natal Uber em Caxias do Sul, rotatória no acesso ao Santa Fé e carros abandonados nos bairros Três temas polêmicos em entrevista com o secretário Manuel Marrachinho Tem ainda a previsão do tempo para sexta e sábado É o Jornal de Caxias que está no ar Olá Até o dia 10 de dezembro segue a programação alusiva aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres Entre as atividades foi lançada a Agenda Feminina 2017 A tradicional agenda organizada pela Coordenadoria da Mulher traz nesta edição a história de 12 mulheres que superaram adversidades da vida E você vai conhecer entre estas mulheres a Imelda de 86 anos que é um exemplo, uma lição de vida Caxias do Sul também aderiu aos 16 dias de ativismo, campanha que acontece há quase uma semana Quem conta mais é a Thais Bamp, coordenadora do Centro de Referência para a Mulher É uma campanha mundial que iniciou em 1991 Hoje 160 países fazem parte dessa campanha Que se inicia então em 25 de novembro, que é o dia mundial da não violência contra a mulher Se estendendo até 10 de dezembro, que é o dia mundial dos direitos humanos Passando pelo 6 de dezembro, onde no Brasil existe a campanha do laço branco Homens pelo fim da violência contra a mulher Dentro dessa campanha foi lançada a Agenda Feminina 2017 Ano que marca sua oitava edição A cada mês, a agenda traz histórias de mulheres inspiradoras que vivem no meio rural e urbano Nós, esse ano, resolvemos homenagear o Mulherão na nossa Agenda de 2017 Sendo aquelas mulheres que têm várias atribuições durante o dia Trabalham fora e ainda se dedicam à sua família e a outras pessoas da comunidade A Agenda buscou homenagear mulheres que representam a comunidade caxiense Uma delas é a dona Imelda, que aos 86 anos divide seu tempo entre cuidar da filha Simone E outras atividades que ela mesma conta Mas eu já fiz de tudo Tu olha aquela blusa que a Simone tem no corpo, fui eu que fiz Fuxico, coxa de fuxico, já fiz Roupa para mandar para criança, para bebê Eu acho que eu fiz umas 500 peças que eu mandei lá no hospital geral Eu pegava os detalhinhos e fazia Aí eu sempre trabalhei, sempre ajudei os pobres, sempre Agora eu estou pintando Peguei o livro para pintar um pouquinho para me distrair a cabeça Porque com 86 anos não é tão fácil, né? A história dela é de luta Ajudou a mãe na criação dos irmãos e mudou-se para Caxias, onde trabalhou até se aposentar Desde pequena sempre fui cuidadora, né? Cuidava dos meus quatro irmãos Depois trabalhava na colônia, depois faleceu meu pai Trabalhava na colônia, só eu e minha mãe Depois eu vim morar na cidade Na cidade eu comecei a trabalhar, graças a Deus Consegui trabalhar meus 35 anos, 30 anos Me aposentei, hoje em dia estou aposentada, um salário mínimo, mas ajuda, né? As atividades dos 16 dias de ativismo seguem até o dia 10 de dezembro Até lá, ainda tem muita coisa para acontecer Além das palestras, rodas de conversa Haverá outras programações inéditas como motocasso, corrida das lojas Todos com o intuito de alertar contra a violência contra a mulher A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura E na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro Acontece mais uma edição do curso Mecânica de Batom A última desse ano A atividade, realizada em parceria entre a Escola Pública de Trânsito E a Coordenadoria da Mulher Acontece no auditório da Secretaria de Trânsito A partir das 18h30 O curso é dividido em aulas teóricas e práticas Sendo ministrada por fiscais de trânsito O objetivo é orientar, esclarecer dúvidas e dar dicas para as condutoras Quanto aos cuidados que devem ser adotados com seus veículos As inscrições gratuitas estão abertas e podem ser efetuadas Pelo telefone 3290 3956 Ou pelo e-mail escolatransito.rs.gov.br E depois do intervalo, três temas polêmicos Respondidos pelo secretário de transportes Uber, obra da rotatória no acesso ao Santa Fé que ainda não iniciou E a lei para recolher carros abandonados na cidade A Mercedes não tem apenas uma estrela Tem várias Os carros mais desejados, sofisticados e modernos do mundo Estão na Savara Auto Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola Há 12 anos o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas Garantindo um futuro melhor para as próximas gerações E ajudando a mover a economia no país O Brasil não vai parar Da Cota Stick House Ambiente exclusivo Lounge e bar ideais para o seu happy hour Musical vivo Nas sextas e sábados Brinquedoteca para a segurança e diversão dos seus filhos Carnes nobres e de qualidade Almoço expresso todos os dias Das 11h às 14h30 Jantares especiais Ao estilo americano Todos os dias Das 18h30 às 23h30 Da Cota Stick House No espaço lifestyle do Iguatemi Caxias Climatizare Ar-condicionado e climatizadores das mais diversas marcas A temperatura certa para cada ambiente Faça seu projeto Ligue hoje mesmo para 3025 1215 Climatizare As eleições para o Sindicerve O Sindicato dos Servidores Municipais Estiveram início nesta quinta-feira, 1º de dezembro E seguem na sexta, dia 2 de dezembro Das 8h da manhã Até as 5h30 da tarde Ao todo, são 32 urnas Sendo 8 eletrônicas fixas Nos setores com maior número de votantes E mais 24 urnas volantes Que irão passar nos setores E no interior do município Na edição de quarta-feira do Jornal de Caxias Mostramos os três candidatos Que concorrem à presidência Hoje, ouvimos a palavra do atual presidente Que está se despedindo do cargo Olha, nós temos um saldo extremamente positivo Na categoria Nós, como nos assumimos o sindicato Tínhamos em torno de 3.500 sócios Hoje, nós já superamos 5.400 Então, demonstra a credibilidade da entidade A confiança da categoria Transformamos mais de um milhão De dívidas que herdamos Em 14 milhões de patrimônio Além das lutas sindicais A resistência para evitar a retirada de direitos Então, o saldo extremamente positivo Temos uma eleição agora Nos próximos dois dias Tem três chapas inscritas A categoria é uma categoria Sábia Uma categoria que sabe Fazer as escolhas Da melhor forma possível Mais democrática Então, eu desejo As três chapas Um excelente pleito Desejo a categoria Uma excelente escolha E que o próximo presidente A próxima direção Mantenha esse sindicato forte Combativo E representativo Para todos os servidores O secretário municipal De trânsito e transportes Concedeu entrevista Ao Jornal de Caxias Nesta quinta-feira Para falar de três assuntos Bem importantes A primeira questão Foi em relação ao aplicativo Uber Olha, a secretaria Sempre se manifestou favorável A que o Uber É um aplicativo É uma modernidade Faz parte do processo De evolução da vida Das pessoas e das cidades No mundo inteiro No Brasil E em Caxias Então Não se deve lutar Contra esses avanços O que se deve É criar mecanismos Para que Onde ele for semelhante Ao serviço de táxi Ele seja regulamentado E onde ele for diferente Para preencher uma lacuna Que hoje não existe Ele deve ser incentivado A secretaria Assim que chegou O Uber aqui Ela tentou manter Um clima mais ou menos Amistoso entre as partes Mas infelizmente Como em qualquer outra cidade Onde essas tecnologias foram Isso acabou se radicalizando E Por força De uma exigência legal A secretaria passou um tempo Multando Os Uberistas Até que a lei Fosse regulamentada Mais recentemente Nós recebemos Uma recomendação Do Ministério Público De Estado Aqui pela representação De Caxias Recomendando Ao município Que Não multe O Uber Pela atividade De Uber Porque O Ministério Público Tem a mesma compreensão Que a secretaria tem A atividade é legal Mas não é regulamentada Então Que o município Apenas cuide Daquelas coisas Que são do interesse Do cidadão Se os carros Que estão fazendo Esse serviço Estão Legalizados Sobre a lei de trânsito Se garantem A segurança Do cidadão Ou seja Que a secretaria Cuide das questões Que envolvem A segurança Do usuário Do cidadão E que Num prazo De até 90 dias A prefeitura Encaminhe A regulamentação Do serviço E é isso Que nós fizemos O prefeito Nos determinou Então Que nós Constituíssemos Um grupo de trabalho Ele foi constituído Já na secretaria E nós já estamos Trabalhando Na edição De uma lei Para regulamentar Aplicativos Tipo Uber E essa legislação Que vai sair Aqui da secretaria Esse projeto De lei Ele vai sair Com a contribuição Do conhecimento Que a secretaria Tem da legislação Em outras cidades Ele vai sair Com a contribuição Que nós temos Cópia do projeto Do vereador Adiló Que tramita Hoje na Câmara E vai sair Inclusive É importante Que se faça Justiça Nesse ponto A contribuição De um projeto Que é anterior A esse Do vereador Adiló Que existe Tramitando Na Câmara De Vereadores Que é a iniciativa Do vereador Jason Barbosa Que também Apresentou um projeto Há mais tempo Atrás Sobre essa Regulamentação Nós vamos colher Todos esses documentos Vamos propor Uma legislação Essa legislação Vai ser encaminhada A Câmara De Vereadores E lá Ela certamente Vai contar Com a contribuição Dos vereadores E com certeza Do próximo Administrador Do próximo Prefeito Do próximo Secretário De Trânsito E da próxima Administração E eu gostaria De aproveitar Essa oportunidade Que você me dá Para colocar Uma coisa No Brasil Nós temos Aproximadamente Quarenta Ou mais cidades Em que aplicativos Uber Ou similares Operam Em apenas Três Nós temos Leis E desses Três Apenas um O Uber Atende A legislação Municipal Nos demais As leis Estão Sob Questionamento Judicial Então Eu estou Dizendo isso Porque aqui Em Caxias Felizmente Nós temos Um pouco O hábito De querer Tudo para ontem As vezes As pessoas Ligam para cá Ou alguns Setores Da sociedade Secretário O senhor Vai entregar O projeto Que regulamento Uber Às oito Da manhã Às oito Quinze Às oito E meia Gente Tem cidades No Brasil E são Praticamente Todas as capitais Que estão Há dois anos Construindo uma legislação Sobre isso Porque é complexo É delicado Não é fácil É uma legislação Que tem que ter Muita habilidade Para não tornar O Uber Parecido com o táxi Nem o táxi Parecido com o Uber A outra questão Respondida por Marraxinho Foi sobre os veículos Abandonados Em Caxias do Sul Desde o final De dois mil e quinze Eles estão Por lei aprovada Na câmara Sujeitos À remoção Pela prefeitura Segundo essa lei Devem ser removidos Os veículos Estacionados Em via pública Por mais de quinze dias Sem placa De identificação Ou por mais de trinta dias Com placas Em visível estado De má conservação Apresentando sinais De ferrugem Pela exposição Prolongada ao tempo Com danos materiais Peneus murchos Em calços Ou cavaletes Essa lei É uma lei Muito parecida Com a do Uber Guardadas as proporções Tá Em todos os municípios Que nós Conhecemos A existência De uma lei Semelhante a essa Tá Essa lei É de difícil Operacionalização Então nós estamos Hoje trabalhando Na secretaria Pra regulamentar A lei Com base Na resolução Nova Do CONTRAN Isso deve estar pronto Aí nos próximos dias E nós vamos Encaminhar então Ao prefeito Pra que ele faça O decreto Regulamentando A lei E pra que ele Envie Pra Câmara De Vereadores Um projeto De lei Criando uma tabela De remuneração De serviço Né Mas é importante Colocar de novo Essa questão Conceitual A exemplo Do que acontece Do que aconteceu No Uber Por isso que eu falei Da similaridade Entre as duas Leis A gente tem que Compreender A gente tem que ter Lá na essência Disso Que parece muito Atraente Pro cidadão Pra vida Da cidade Que a prefeitura Vá lá Através de uma lei Municipal E recolha Um carro Abandonado Mas isso Não é tão Atraente assim Porque isso Exime Do cidadão Exime Do proprietário Detentor do carro Que ele Dê destino Pro seu carro O que acontece Na prática Nas cidades Onde a gente Conheceu Leis De 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 Recolha De carros Como a que nós Fizemos aqui Em Caxias É que se isso Não for muito Bem montado E por isso Que nós estamos Gastando tempo Pra montar isso Em meia dúzia De meses O pátio Lá Do Do guincho Fica cheio De carro E ninguém Vai retirar Porque Tendo uma lei Que diz Que a prefeitura É obrigado A recolher Um carro Abandonado Ninguém Abandona Um carro Novo Em condições Comerciais Boas O cara Abandona Um caco Né Ninguém Mais Isso é Do cidadão Não estou Dizendo que o cidadão É mal caráter É da vida O cidadão Vai dizer Eu estava com Abacaxi Não tinham De largar Essa carcaça Esse troço Eu vou largar E na rua Arranca as placas Que é o que acontece Nessas cidades Onde tem lei Raspa A identificação De De chassi E em seis meses O guincho Está lá cheio E quem é que está pagando Estradia de guincho Recolha Destinação final Disso tudo São todos Os cidadãos Inclusive Aqueles que não Tem carro E a terceira E última Questão Respondida pelo Secretário de Trânsito e Transportes Foi sobre o início Das obras Da rotatória De acesso Ao bairro Santa Fé Que foi autorizada Pelo Dair Obra Aguardada pela Comunidade da Zona Norte Há mais de 20 anos E que estava prevista Para ter início Entre outubro E novembro Nós estamos Trabalhando Nesse sentido Nós temos Uma determinação Do prefeito Que quase todo dia Me liga sobre esse assunto É uma obra Muito complexa Das obras Que eu enfrentei Aqui na Secretaria Não tem dúvida Que foi a mais complexa De todas Ela envolve Uma obra Com licenciamento Estadual Com dinheiro federal E executada Pelo município Tem uma burocracia Tremenda Para ultrapassar Nós já ultrapassamos Várias delas E agora Nós estamos Aí nos finalmente Nós estamos Obtendo a licença Ambiental E estamos Concluindo O processo De negociação De orçamento Com a codeca Que vai ser executora Quando esses dois itens Estiverem sanados Nós temos condições De encaminhar O processo Ao prefeito Para que ele Efetivamente Encaminha a contratação O Jornal de Caxias Vai fazer um rápido Intervalo E volta já depois Tem a previsão Do tempo Para sexta e sábado E ainda Teve início A operação Papai Noel Em Caxias do Sul Não saia daí Já voltamos Venha para o Instituto De Beleza Suelen Reis Aqui você encontra A profissional qualificada Para melhor atendê-la Trabalhamos com alisamentos Penteados Tratamentos capilares Cortes Maquiagens E design de sobrancelhas Instituto Suelen Reis Aqui sua beleza É a nossa meta Esse ano Eu vou fazer 51 anos Eu sei que a coisa Não anda muito fácil Mas se tem uma coisa Que o povo não tem medo É de arregaçar as mangas E pôr a mão na massa Quando a gente compra Na padaria do São Pedro Ou na loja da Teresinha Estamos ajudando A fortalecer a economia Da nossa cidade A gerar emprego E renda Caxias tem tudo Eu sou a CDL Da Cota Stickhouse Ambiente exclusivo Lounge E bar ideais Para o seu happy hour Musical ao vivo Nas sextas e sábados Brinquedoteca Para a segurança e diversão Dos seus filhos Carnes nobres E de qualidade Almoço expresso Todos os dias Das 11h às 14h30 Jantares especiais Ao estilo americano Todos os dias Das 18h30 Às 23h30 Da Cota Stickhouse No espaço Lifestyle Do Iguatemi Caxias No esporte Cada atleta tem seu papel Na conquista da vitória Na sociedade O sucesso das políticas públicas Depende da atuação dos servidores Por isso A valorização profissional É essencial Para a qualidade dos serviços Prestados à população Valorize o servidor público Campanha de valorização Dos servidores municipais De Caxias do Sul Sim de serve Quando esse time vai bem Toda cidade ganha Esta sexta-feira Dia 2 de dezembro É dia de mobilização nacional Contra o Aedes aegypti Das 9h da manhã Às 4h da tarde A equipe da Vigilância Ambiental Estará presente Nas praças Dante Alighieri Da Bandeira E no Parque dos Macaquinhos Distribuindo material informativo E nos estandes Estarão à disposição Para conhecimento da população Larvas de mosquitos Haverá também a presença Do mascote da campanha O mosquitão Além disso Na parte da tarde Será realizada uma palestra Na escola Basílio Tchachenko No bairro Esplanada Em 2016 Foram identificados 10 focos do mosquito Aqui em Caxias do Sul E o calor típico do verão Parece que voltou Mas será que veio para ficar Ou vai acontecer Como nos últimos dias? Vamos conferir agora A previsão do tempo Com Luana Binotti Dezembro chegou E já estamos nos despedindo De 2016 O clima já é de Natal Mas um Natal Com temperaturas menos intensas Do que tivemos em 2015 Outros dados Da Somar Meteorologia Também indicam A tendência de chuvas Menos frequentes Durante esse verão Apesar disso Esse final de semana Aqui em Caxias do Sul Já tem a possibilidade De pancadas de chuva Vamos saber mais detalhes Agora Na previsão do tempo Essa sexta-feira Aqui em Caxias do Sul Deve seguir com tempo firme E ensolarado Sem chance de chuva As temperaturas Devem variar Entre 13 e 29 graus Já o sábado Deve ser de sol Com aumento de nuvens Já na parte da manhã A possibilidade De pancadas de chuva À tarde Ou à noite As temperaturas Devem ficar entre 19 e 27 graus Em Porto Alegre Sexta-feira Deve seguir com tempo firme E ensolarado As temperaturas Por lá Devem ficar entre 18 Podendo alcançar Os 31 graus O sábado Deve seguir Com tempo ensolarado E o sol forte As temperaturas Devem variar Entre 21 e 32 graus Foi lançada na manhã Desta quinta-feira A edição 2016 Da Operação Papai Noel Na Praça Dante Alighieri A operação segue Até o fim do ano Focada no reforço Do policiamento Da área central Da cidade Polícia montada Canil E motocicletas Estarão atuando Assim como um grupo De policiais Que estava cedido Para Porto Alegre E retorna Nesses dias Para Caxias A Operação Papai Noel Acontece há mais de 40 anos Aqui em Caxias do Sul E também em todo o estado Com algumas novidades Para a edição deste ano O foco principal Da operação É preservar Os estabelecimentos comerciais Aqui da área central Da cidade E ela é um esforço Todo especial Que nós fizemos Ao longo do mês de dezembro Com a finalidade Principal De levar Uma segurança efetiva A todas as pessoas Que vão até o comércio Fazer as suas compras Levar também Uma segurança A todos os comerciários E as pessoas Que circulam Na cidade De uma maneira em geral A Operação Papai Noel Tem como foco O principal A segurança Da área central Da cidade E será feita De diversas formas Até o dia 31 de dezembro Conforme afirma O Major Do 12º Batalhão Da Polícia Militar Nós estaremos Com todos Os nossos recursos humanos Todas as nossas viaturas Os nossos cães Cavalos Motocicletas E demais equipamentos Também com o setor De inteligência Voltados E com o foco Especificamente voltado Para a Operação Papai Noel No mês de dezembro Em Caxias do Sul Nós estamos Antecipando o lançamento Em relação aos demais Municípios do estado E como eu disse A intenção É levar principalmente Uma segurança Uma sensação De segurança E um trabalho preventivo É essa a nossa intenção Major Ribas afirma Que mesmo com o foco No centro da cidade O policiamento Será feito também Nos bairros mais afastados E regiões distritais De Caxias do Sul Nós pensamos A região central Como um todo Porque aqui Está concentrada A maior parte do comércio Então de uma maneira natural Também a maior parte Dos policiais Estarão concentrados Nessa região Mas as demais regiões Não sofrerão alteração Nenhuma na sua rotina Nós estamos Somando 16 policiais militares Que estão retornando De uma missão Na capital do estado Na região metropolitana No dia de hoje E as demais localidades Permanecem Com as suas viaturas Com seus policiais Comunitários Da mesma maneira Além disso A nossa companhia De operações especiais Também tem um planejamento Para nós termos Duas patrulhas Durante a madrugada Fazendo também Um trabalho Nos demais bairros Nos distritos De Caxias do Sul Naquelas regiões Principalmente Onde tem agência bancária Tem posto De atendimento bancário Em que possam ser Alvo também De atentado Durante a madrugada Retornando De uma missão Em Porto Alegre Capitão Socol Será comandante Da operação Ele destaca A importância Da atividade Durante o mês de dezembro Em direção As festas natalinas De Natal E Ano Novo Nós temos um grande Aumento De pessoas E de veículos Na área central E com esse comércio O número de pessoas Aumentam E de forma Consequencial A criminalidade Então nós vamos tentar Concentrar o nosso efetivo Trabalhando na área central Para tentar minimizar E fornecer maior sensação De segurança pública As pessoas que transitam Nessa região central Após oito meses Na capital gaúcha O capitão afirma Que a experiência De lá Será muito bem Utilizada Durante a operação Papai Noel Na verdade Faz parte da carreira Nós descemos A Porto Alegre Em abril Eu comandante A apresentadora Dona Maria Helena Dedicação Muito obrigado Deus abençoe a todos E como a Dona Maria Helena Você também pode ajudar A fazer o Jornal de Caxias Envie sua sugestão De pauta Sua denúncia Sua crítica Seu elogio Para os nossos diversos Canais de comunicação Tem o WhatsApp 996-008970 Tem os nossos telefones fixos 3202-8166 E o 3202-8167 Muito obrigado Pela sua companhia Até esta sexta-feira Às oito da noite No nosso Jornal de Caxias De todos os dias TV Caxias A TV da comunidade E aí A TV do Caxias